E isso me mantém focado pra fazer valer o que de mais importante foi dado Agradecer por entender que a vida é feita de escolhas Acreditar em si mesmo e jamais temer as batalhas Oh, 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 oh E aí, eu tô assim, mano, eu chego com a sabedoria Tá ligado, tem que ir escondido Tá ligado, eu jamais assim, ó Chego com a sagacidade E aí, moleque, mano, aqui chego pequeno, sabotagem Mas assim, ó, eu chego ligeiro Sem nível tá ligado, moleque E o rolo foi de primeiro Mas assim, ó, essa aqui é da levada Eu não sei quem tá jogando água, moleque Eu chego e já passou a navalha Sabedoria não, cê não tem competência Se comparar com sabotagem pra mim é prepotência E é por isso que eu falo sua existência Afinal, hip-hop que é bom, cê não tem essência No rolo de primeiro, não cê é compressor Realidade eu faço, não tem tipo um ano compressor Tá entendendo, truta, cê tem o aconfimido Vai sair deprimido, tô incomprimido Mas assim, ó, eu chego fazendo a despontaria Ação alfa Hoje faz o alfabetização Tá ligado sempre com a ideia elevada E hoje aqui, te mato nessa pegada Hoje aqui, eu te causo dor Hoje eu sou sanguinário No estilo, gradiador O bagulho aqui é mentalidade insana E o podfak vai bater e vocês apanham Apoia a ideia elevada Eu vou de elevador e você sobe de escada Eu vou passando do seu lado Vendo você sendo acompanhado Mas seu carro tá pro preto e mão puxado Eu vou passando daquele jeito Deixando os vagas do lado Batendo no meu peito Essa dupla é muito fraca, fraca Achei que a gente ia vir aqui A mão já um curta do mato de combate É, você tá enganado O combate começa agora Tá ligado, moleque Arrumou trabalho Mas assim, ó Trabalho pra toda vida Eu me nego agora Moleque, abaixa Que é dedo na ferida Dedo na ferida, então tudo bem Mas o que vocês dois dizem Pra mim não convém Diz que é um ninja, um gladiador Tudo bem, na moral Mas hoje um ninja, um gladiador Pra nós dois vai tomar um pau É frente, meu Achei que ia ser melhor Demorou, demorou É, o freio de mão Tava puxado, eu vou te explicar Por que na curva Cavalo de pau, eu acabei de raspar Eu vou de pé, vou te explicar É por que a minha mente E as pernas vai fortalecer Fortalecer achou que ia sair com a vitória Deu um cavalo de pau E arrumou um cavalo de troia Fazendo uma rima Que vai grudar na memória Terminou, começa Cavalo de troia na voz Vai, DJ Esse lado tem a zona 9,6 Daquele lado tem mano Dino é meio MC Aí vocês falam que vocês estão procurando O cara que veio aqui São vocês que vão decidir Por outro lado eu vou fazer Não por a parte Mostro arte, mostro flow e também mostro conteúdo Alguns não alteraram que eu sou atrântico Porque sempre que eu rimo acabo sendo mais pro Delante, que eu vou fazer Eu sou novo pra mim E o sangue velho eu vou conquistar Pode passar aqui Eu vou sempre me adiantar E esse cara arrogante Eu vou te usar tipo Aqui pro grande Imperador E hoje aqui eu tô do A lança da dor E eu vou te explicar É tipo Imperador Imperador Cala a boca Vocês são amador Realidade é que na sua vida Vai imperador Tá entendendo a referência É prepotência Abalando com esses dois Essa existência Se achar que fazer é verso É fácil Talvez pra vocês dois não Mas pra mim sim Tá entendendo Que tudo é tipo assim Pois moleque Que é bom Causar no seu fim Causar no seu fim Essa que é fita Hoje o invejoso O moleque vai cair Na carrocinha Mas assim ó Eu faço de trem Cê não tá ligado Moleque Eu chego aqui Que pique Pro velho Mas é Essa que é levada Aquele cara que rima bem Moleque Você não rima nada E é A não tá que tal Eu chego aqui Tá ligado Moleque Você é coçal Mas é cachorro Que invade o plantão Que eles são cachorro Que o filho Que faz sabão A carrocinha Me vai levar vocês Foram atropelados Por só uma, duas, três Pô, meu filho Você vê que a resistência É atropelada A diva continua Mantenha a essência Lupa com a aparência Em forte paz Que hoje acabou Com a concorrência Invejoso, mano Sem me esperecer Posso até invejar alguém Mas esse alguém Não é você É tão simples dizer Quem sabe Explicando você Vai entender Beleza, moleque Eu gosto do conteúdo Eu chego aqui Tá ligado, moleque Hoje eu te esburro Mas assim, ó Eu esburro com a mente Com o conteúdo Tá ligado, moleque Hoje eu sou um ouro mundo É isso, família Vocês ouviram? Eles já sabem Como é que funciona Pela ordem Barulho para PKP e Alfa Eu tô de boa Caralho, viado Eita, porra Barulho para Fraquidão e Mojica Boa 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 Tchau, tchau.